A Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria de Saúde e também Secretaria de Infraestrutura, realizaram a entrega e inauguração da Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Clodovil Cavalcante da Silva, importante obra que era aguardada há bastante tempo pelos moradores do bairro Santa Júlia. A inauguração e entrega da UBS foi realizada na manhã da última quarta-feira, dia 22 de setembro. O equipamento público traz uma ampla estrutura física capaz de atender a população nas mais diversas especialidades médicas. É Mossoró levando dignidade, é Mossoró levando um serviço de qualidade para a população, que a partir desse momento aqui a UBS Santa Júlia, no conjunto Santa Júlia, mas toda a região, passa a contar. Atendimento médico, enfermeiro, técnicos, atendimento com dentista, que até então estava sendo aguardado pela população, nós assumimos aqui em janeiro, pegamos aqui essa obra, ainda inacabada, mas já infelizmente de forma inaugurada no final do ano passado, mas o que nós fizemos na verdade foi trabalhar, trabalhar para finalizar de fato a obra, todos os detalhes que necessitavam, detalhes técnicos, estruturais, conseguimos concretizar. Depois nós tivemos um grande desafio que era equipar essa Unidade Básica de Saúde, trazer para cá os equipamentos para os consultórios, trazer para cá os equipamentos de imobília, e assim nós fizemos, a equipe fez um trabalho incrível, a nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, a nossa Secretaria Morgana, empenhou, todo mundo dedicado, deu-se as mãos e conseguimos de fato fazer essa realização aqui hoje. E depois o grande desafio de trazer para cá os profissionais, e aí realizamos a contratação de mais profissionais, profissionais, de médicos, de técnicos, e graças a Deus estamos aqui abrindo essa Unidade Básica de Saúde de hoje, e vendo aqui, constatando a felicidade da população moçoroense, toda essa região que agora passa a contar com serviços de extrema qualidade. E aqui o seguinte, obra em Moçoró durante a nossa gestão só vai ser entregue de forma completa, 100%, não tem inauguração de parede não, é tudo funcionando, se for assim a gente não entrega. A Unidade Básica de Saúde, doutor Raimundo Clodovil Cavalcante da Silva, leva esse nome em homenagem ao falecido irmão da enfermeira Clésia Cavalcante, que fala emocionada sobre a entrega do equipamento. A sensação é de que a gente tem que ter fé para continuar, e uma das maneiras que eu estou procurando é me reinventar sempre. Essa UBS é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque meu irmão, quem conheceu, ele trabalhava por amor, amava o que fazia, e dentro do possível, junto com a equipe que aqui está, procurarei honrar esse nome e a minha função enquanto enfermeira, e mostrar para ele lá no céu, mesmo dentro da eternidade, que o legado dele não para por aqui. Não só comigo, mas com dois sobrinhos médicos, fisioterapeutas, e é isso, a dor é grande. A obra era bastante esperada pela população local e trará grandes benefícios, é o que declara Lucimar Domingos, moradora do bairro. É muito importante, né, essa unidade aqui para nós do bairro, que a gente estava necessitando muito, né, e espero que venha atender a população como deve ser, né, porque a gente saía daqui para Santa Delmiro e às vezes não conseguia, né, porque a demanda é muito pouca e com essa unidade aqui, eu espero que vai melhorar muito para a gente, né. Fazia muito tempo que os moradores esperavam pela entrega da obra? Fazia muito tempo, a gente não via a hora de ser inaugurado, né, para a gente aqui, né. E hoje pela manhã, para a alegria de todos, a Anália Básica de Saúde foi inaugurada, já foi entregue, já está inclusive com algumas especialidades atendendo a população. É, graças a Deus, né, já está tendo atendimento aí de médico, né, isso é uma alegria, muito gente para a gente aqui do bairro, né, que precisamos muito, né, principalmente que a gente tem idoso em casa, criança, né, e a dificuldade é ser muito grande para quem não tem transporte, para ir para um PA, para outra unidade, e aqui não, próximo da gente, espero que vai melhorar muito, né. Os moradores do Santa Júlia e de Essências contarão com a unidade básica de saúde pronta para oferecer o melhor do serviço de saúde, visto que o equipamento disponibiliza de atendimento médico e onotológico, aplicação de vacinas, distribuição de medicamentos, marcação de exames, entre outros serviços. A estrutura física é completa e não deixa a desejar. A Prefeitura de Mossoró tem investido na saúde do cidadão mossoróense. A Prefeitura de Mossoróense